Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo e não ligo que fico Só vou aprontar É que eu sando direitinho, assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas E ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada E você for até lá É que eu sando direitinho, assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas E ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada E você for até lá É que eu sando direitinho, assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar E 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 vai encarar